É isso aí galera da SF Chips, vamos começar a incidir aqui com aquele famoso lema do barato sai caro? É isso aí ó, estamos aqui com essa Ducato e uma Iveco Daily, esse Iveco aqui 35S14 Motor 3.0 turbo diesel, veio até SF Chips Esse carro já foi reprogramado em outro lugar, não resolveu o problema Chegando aqui, fizemos diagnóstico prévio com scanner Porque SF Chips pessoal, não trabalha com software de prateleira Não trabalha com serviço pela metade, tá ok? Chegando aqui a gente fez uma análise completa Fizemos também a leitura do módulo, constatamos que tinha um software Só que um software muito mal feito, aquele software de prateleira bem baratinho Que o pessoal costuma vender aí por 900 reais, como se fosse a oitava maravilha do mundo E é uma porcaria pessoal Tá aí ó, essa Fiat Ducato, também em modo de emergência Chegando aqui pra fazer, daqui a pouco a gente fala dela Vamos falar dessa Iveco Daily 35S14 Que ficou um canhão, ficou um rojão, reprogramada Sem problema algum Porque aqui é SF Chips pessoal Aqui a gente trabalha com a satisfação do cliente Tá aí ó, o cliente equipou o carro bacana O cliente fez tudo ó E é isso aí pessoal Comprou a roda Fez tudo Fez o remap no local E ficou uma bela porcaria Desculpa até a palavra Mas é isso aí pessoal Quem vende roda, vende roda Quem faz remap, faz remap E é assim que tem que ser, tá ok? É por isso que a parceria exclusiva da SF Chips Na linha Truck É com o Charada galera Você vai no Charada Você equipa o seu caminhão E ainda faz o melhor remap do mercado Porque o Charada usa SF Chips, tá ok? Então é isso aí pessoal Lugar de remap é empresa especializada Não faça o seu remap em borracharia Não faça o seu remap no posto Não faça o seu remap no bombista Porque na verdade Somente Empresas especializadas Podem te oferecer o melhor Tá ok? Então é isso galera Vamos falar daqui a pouquinho Daquela do Cato Vamos falar mais um pouquinho Dessa dele Problema na EGR Problema no DPF Foi feito em outro lugar Nada resolveu Teve que vir para a SF Chips A única Turbo Diesel Number One E o scanner dá quantos erros? Zero de erros pessoal Nada, nada, nada Mais um dia De casa cheia Mais um dia De clientes satisfeitos Porque aqui é SF Chips Turbo Diesel Number One Não perca tempo Venha já para cá É isso aí galera Bom dia Um forte abraço Vamos lá Vamos lá